Por falar em inauguração, gente, já já a gente fala então da inauguração da praça, vamos para a capital então, vamos para Campo Grande, porque nós vamos ao vivo agora com a Lorraine França, que tem informações para a gente, direto da capital. Lorraine, quais são as informações hoje? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você também e a todos e todas que nos acompanham. Bom, hoje nós temos aqui em Campo Grande a volta das chamadas barreiras sanitárias por conta aí da nova variante do coronavírus, a variante Ômicron, que já tem inclusive casos confirmados aqui no Brasil. A Prefeitura entende que é um momento de cautela, embora a gente tenha aí estatísticas um pouco mais confortáveis do que em comparação, por exemplo, ao início do ano, mas a Prefeitura tomou essa decisão ontem, aqui em Campo Grande, de novamente instalar as barreiras sanitárias. Nesse primeiro momento, nós teremos fiscalizações sanitárias no aeroporto de Campo Grande, depois essas fiscalizações também serão ampliadas para a rodoviária e para as estradas, as entradas e saídas aqui de Campo Grande. O objetivo, segundo a Prefeitura, é evitar a disseminação dessa nova variante, as pessoas que desembarcarem no aeroporto de Campo Grande, então, a partir de hoje serão testadas, vão passar ali por uma fiscalização de sintomas, sintomas gripais, e caso apresentem aí suspeita de Covid-19, claro, terão que cumprir uma quarentena. Ainda não há data para que essa medida acabe, mas a gente tem aí uma previsão de ampliação dessa barreira sanitária que vem aí para tentar evitar que essa nova variante cause um surto e problemas também de aumento de casos de Covid-19 aqui na capital, viu?